Alps, Suíços, aqui em Lugana e no Célula. Estamos na primavera, então tem só um restício de neve na ponta das montanhas. Lá em cima a gente pode ver vários, só temos mais ali atrás da montanha para ver outro rastro e muitos aviões passando por aqui. Aqui é o aparelho do Mestre, o terceiro, estão tirando o granito, um aeroporto que é sem olhar no aeroporto na Suíça. Lá em cima a gente pode ver neve. E aqui, do outro lado aqui é um aeroporto, atrás das que fazem as barreiras de árvores. Lá na frente tem bem margem lá e lá. É que já virou um aeroporto. Sim, não, está branqueando tudo. Aquelas montanhas aqui de ações. Chicos. Ó, a pinta é um aeroporto, né? É que são isso. Daqui é um aeroporto.